O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.